Mas o problema é que essa moeda tá correndo o meu sistema Coração curta o segundo, só até faz eu repensar o meu lema Descubri com 9,9,99, sacou, devagarzinho Diz que não vai ser só um esquema que com nada desmoronou E o pior que quero todos, diz o lema que tá tirando o meu sonho A razão dita-te não, mas o meu coração tá tudo Seu lema será feio, vai ficar feio do arrego Basta só lembrar dos beijos, como se disseram, mano Que ela cedou de um jeito, me confirmou em quem é esse E agora o que tu faz? Coração do maluqueiro, rodou de trabalho Pra provar que tá ajudado, sempre ele estagado O problema não é dinheiro, é o coração ao trago Sigo de lema, faço do que a vendida O pacote tá seguro de que a minha mente são em comum Ela não sabe a minha mente, não importa onde eu vou Me perguntam se eu sou um vídeo, que se não dá mudo Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodo Rodei na perna, essa�a, essaurtia de diamante Manipula o coração com expect Ruando, que ele é acho que não tem Faz travesti, faz travesti, faz travesti Não que for mais, tu é finchilhante Não, no meu coração que enlouquece Rodei na perna, essa Coppera Da dita, diamante Manipula o coração com expect Faço travesti, faz travesti Condiguo, faz travesti A perna, trata de realmente Não, só up Ô moleque Eu estou por lá.